do evento. Apresento então a professora doutora Isabel Mendoza, que é da Fundação Ricardo Espírito Santo em Portugal e pesquisadora do Instituto de História da Universidade Nova de Lisboa. Muito obrigado pela participação. Oi, bom dia a todos. Eu, em primeiro lugar, quero explicar que o tema, o tema da minha comunicação, que foi o que na altura enviei à Ana, não é exatamente, não corresponde exatamente àquilo que eu vou tratar, mas não queria mudar. É, não é? Bom, mas tem um pouco a ver. E também não se integra totalmente no tema do dia de hoje. Mas estas coisas, de facto, elas estão interligadas. Eu tentei, um dos aspectos do nosso projeto de investigação, que era em Lisboa, que era aqui no Rio, foi exatamente a recolha das fontes documentais. E entre essas fontes, para o estudo da Casa Nobre, estão, de facto, os inventários de bens. Mas estão outras fontes, como memórias, memórias dos proprietários das casas, como descrições de terceiros. E eu tentei, exatamente, reunir algumas dessas fontes, que eu achei que eram importantes para reconstituir os ambientes decorativos nas casas senhoriais na região de Lisboa, num período bastante lato, entre meados do século XVII e os finais do século XVIII. E escolhi três casas senhoriais da nobreza antiga. E duas, de uma nova nobreza, de uma burguesia nobilitada, quer através dos cargos do Estado, quer através do comércio e das atividades comerciais. Portanto, tentando dar um leque amplo a esta questão, ao tentar olhar para os interiores das casas. Ora, a primeira que aqui vos vou tratar, trata-se de um dos primeiros inventários. Nós, no projeto, infelizmente, não recolhemos inventários de bens muito antigos. Não há muitos em Lisboa. Este foi aquilo que eu considerei que era importante. Pertenceu, já não está cá, não temos uma planta. Ele desapareceu, provavelmente, a seguir ao terramoto, embora se tenha mantido ainda durante um tempo. Está aqui apenas assinalada a localização. Estava muito próximo, aliás, quem conhece o atual Palácio de Castelo, dos Marqueses de Castelo Melhor, sabe que ele está nos restauradores. Não ficava muito longe. Ficava fora das portas de Santo Antão, na Rua Nova da Anunciada. Sabe-se também, e estes dados são recolhidos no próprio documento, que ele estava localizado, esta é uma localização bastante precisa, em frente à Igreja de São Luís dos Franceses, que ainda existe. Sabe-se também como é que este segundo conto de Castelo Melhor tinha chegado à posse das casas e apenas são referidas, porque nem todos os inventários, e este é um dos casos, têm uma referência divisão a divisão, cómodo a cómodo, da função de cada casa. Neste caso havia diversas casas em quartos separados, já sabem que quarto é um conjunto de divisões habitadas pela mesma pessoa. Havia duas casas douradas, e cá temos um dado importante para a decoração desse espaço, e uma galeria com dez janelas. Nós encontramos muitas vezes, estas galerias são sempre espaços amplos, amplamente vazados, mas não são as varandas, que é o outro espaço que muitas vezes nos aparece. E a parte baixa do palácio estava arrendada, o que era vulgar. As casas dos nobres em Lisboa tinham normalmente a parte de baixo arrendada. Eu tentei olhar para estes inventários, obviamente que inicialmente pretendi perceber qual era a decoração aplicada, qual é a decoração integrada, a pintura decorativa, os azulejos, os tuques, acontece que raras vezes há referências, a não ser quando o custo desse investimento é importante para o inventariante. Mas há de facto outros bens, sempre inventariados, que eu aqui não vou tratar, obviamente, eu não vou falar nas pratas, nem nas joias, nem nas loiças, nem no equipamento das cozinhas, das copas. Não, aquilo que me interessa, interessou sobretudo se foram os textos, textos ricos, que armavam paredes, que decoravam, forravam paredes, forravam móveis, camas, os paramentos das camas, ou que cobriam mesas, pavimentos e também os móveis. Aquilo que no fundo era importante para a família, os bens mais valorizados e que de alguma forma dignificavam a família, a linhagem. Ora, neste, e vou apenas, obviamente, que o tempo não é muito, assinalar as coisas mais importantes. Este palácio, concretamente, estamos, portanto, em meados do século XVII, o palácio tinha, à morte do segundo conde, tinha armações de parede e uma delas, esta em brocado de ouro encarnado, era o tecido mais rico, mais bem avaliado, aliás, vejam o preço, são 300 mil reais, e nesse mesmo brocado havia dois do séis e ainda uma largura de tecido extra, para os remates. Ora, estes dois do séis eram, certamente, os séis do conde e da condessa. Era vulgar nas casas da nobreza, estarem montados do séis, muitas vezes em cima de estrados, em salas do docel, são sempre assim referidas, muitas vezes há duas salas do docel, e este seria um dos casos. Havia também armações em panos de rás, portanto, tapeçarias, assim chamadas rás, tem a ver com a cidade francesa de Arras, de onde vieram inicialmente muitas destas armações de vários panos, muitas vezes com sobreportas, e através desta descrição nós sabemos qual a volumetria, qual o espaço da sala decorada, quantos panos tinha, quantas sobreportas apareciam. Em relação às cortinas, curiosamente, isto também se sabe que nesta altura não havia ainda, as cortinas não eram ainda uma constante, e há, de facto, poucas a avaliar pelo tamanho do palácio. As camas com os seus paramentos, cama era apenas a parte têxtil, o leito era a palavra que designava o móvel, e no paramento da cama estão referidas de todas estas partes constituintes, o sobrecéu, o rodapé, as cortinas, os cobertores, as colchas, e normalmente em tecidos coordenados. Neste caso, a mais valiosa era a cama em escarlata, um tecido vermelho, com este valor bastante elevado. Havia também outros paramentos de cama, muitos panos de bufete, portanto, panos de mesa, panos que cobriam os estrados, havia vários estrados, que não são avaliados, porque o estrado era em pinho e não tinha muito valor, mas encontramos noutros inventários, como o dos condos de redondo, seis ou sete estrados e o respectivo valor, neste caso não, e, além disso, muitas colchas da Índia, muitos panos de estrado, portanto, os tais que eu já vos referi, almofadas eram sempre essenciais no conforto de quem estava sentado no estrado, alcatifas da Pérsia, da Itália, Itália certamente seriam turcas, já que era através de Veneza que chegavam os tapetes turcos a Lisboa, e depois uma particularidade, havia duas redes do Brasil de dormir, uma maior e uma menor. Estas redes estavam inventariadas não nos textos, mas nos panos brancos, no meio das toalhas da Holanda, dos travesseiros, não sei de onde, mas talvez uma lembrança, porque este segundo conde de Castelo Melhor foi governador do Brasil, eu esqueci de vos dizer isso, isto é importante, ele foi governador do Brasil dois anos antes de morrer e, portanto, deve ter sido alguma recordação dos tempos que aqui passou deitadinho na rede. Os móveis, os móveis que figuravam neste palácio, eram os móveis característicos da casa desta altura. Os móveis de conter, as arcas, os baús, os caixões, como eram chamadas as grandes arcas, com decorações variadas, forradas de cabedal, enceradas. Os móveis de assento eram, sobretudo, cadeiras, tamburetos e bancos de sola, eram forrados com cor, com cabedal, ou cabedal do Brasil, cores do Brasil, ou as Moscóvias, os cabedais mais tratados, mais elaborados, e havia apenas cadeiras de tecido, de forradas de tecido, um número, de facto, muito pequeno. Apenas estas cadeiras em tela, que seriam iguais, referidas assim, iguais a uma das armações, portanto, uma das coberturas de tecido das salas, e duas cadeiras, uma em veludo roxo, com a sua pregaria, e um cilhão de veludo, que é claramente o cilhón, o cilhón fralheiro, que era uma cadeira muito vulgar, sobretudo em Espanha, uma cadeira de braços, de espaldar, e provavelmente estas duas cadeiras fariam parte dos dois, dos seis que existiam no Palácio. Os leitos, portanto, a parte em madeira, onde as camas assentavam, eram também bastante ricos, ou forrados, guarnecidos de prata, com a sua grade alta, portanto, deveriam ter uma cabeceira, e também muito valorizados, e dois leitos bronzeados, como eram chamadas estes leitos em madeiras, normalmente madeiras exóticas, muitas delas brasileiras, com aplicações de bronzes, e daí a designação bronzeado. O maior cá está em Paus Santo, com sobregrado e pirâmide. Esta pirâmide talvez já se referisse ao do céu, que sabemos existir através da referência que é feita na lista dos textos. Depois muitos móveis de aparato, era um palácio recheado de contadores, escritórios, escrevaninhas, na maior parte da Índia, muitas delas guarnecidos de tartaruga, havia também um escritório da Flandres, eram bem raros, e existiam alguns em Portugal, e depois apenas uma referência a dois móveis, porque vamos encontrando também algumas particularidades, alguns móveis que eu pelo menos não conheço, que tenham chegado aos nossos dias. Por exemplo, este contador-tocador era um móvel com duas funções, em que no meio das caixinhas, das gavetinhas, havia no vão um espelho guarnecido de pau preto, portanto com a função de tocador, e um outro que era escritório, era duplamento escritório, portanto móvel de escrita, e tocador, também com o seu espelhinho no meio das gavetas, mas que funcionava em cima do estrado. Havia, de facto, muitos móveis, pequenos móveis, que guarneciam estes estrados, onde as pessoas viviam, conviviam, comiam, dormiam às vezes, a par das muitas almofadas. Também uma particularidade, e por isso a trouxe, havia no meio deste inventário pequenos móveis que tinham sido oferecidas à Condessa, que era a camareira-mor da Rainha, a Dona Maria Francisca de Sabóia, e que são referidos. Isto a par de várias joias que a Rainha lhe tinha oferecido. E vejam que são pequenos móveis em marfim, em charão, e em vidro, certamente, o cristal de rocha. E para isto não ficar muito seco, porque estas listas, de facto, cansam, eu trouxe umas imagens, obviamente não são peças do Palácio, elas estão em museus portugueses, neste caso, quase todas no Museu da Fundação Ricardo Espírito Santo, mas que, no fundo, são móveis desta época que poderiam estar neste Palácio. Por exemplo, uma arca do final do século XVI, temos uma tapeçaria flamenga, um pedaço de damasco, temos uma cadeira de sola, uma cadeira de cor com a sua pregaria, a mesma cadeira com uma banqueta, uma cadeira forrada de tecido, poderia ser idêntica à que existia neste Palácio, e, de facto, a configuração está muito próxima do sillón fralheiro, que era muito vulgar, sobretudo em Espanha, no Museu da Arte Antiga existe ainda uma cama, um leito bronzeado, com esta grada, esta cabeceira, em vários andares, com arcaria, com balaús destorneados, aplicações de bronze, ainda com este paramento, que obviamente aqui não está completo, o paramento de cama era muito mais rico, aliás, ele está nesta representação desta pintura manuelina de início do século XVI, ainda vemos aqui uma dessas camas que aconteceu do céu, é uma anunciação, mas vejam que a Virgem está sentada num estrado, estrado que está forrado com um tapete da Turquia. Nós temos muito pouca informação dos interiores, obviamente, e, portanto, além da pintura religiosa manuelina, ainda, início do século XVI, praticamente nada restou. Eu ontem vi tudo o que a Monique mostrou, e, de facto, os franceses têm uma quantidade enorme de informação iconográfica sobre os interiores. Nós não, até o século XVIII é um deserto quase total. Bom, mas mais móveis. Isto é um bufete que também está na Fundação. Um contador indo-português, havia muitos móveis, ui, meu Deus, um escritorinho, pequenos móveis forrados de tartaruga, o segundo palácio, e já me faltam só 10 minutos, eu não sei como é que vou fazer isto, mas, quando quiserem, interrompam-me. Bom, o segundo palácio que eu escolhi, ele existe ainda em Lisboa, está muitíssimo alterado, pertenceu ao Conde Bruné, depois foi vendido, hoje em dia, ao Atemeu de Lisboa, mas vejam lá o fundo, no final da Rua dos Condes, e aqui a lateral. Esta informação sobre este palácio é-nos dada pelas memórias do Conde Povo Lido. São memórias muito interessantes, em partes já publicadas, cá está o Conde e a Condessa. O palácio, portanto, situava-se não muito longe do palácio que vimos anteriormente, portanto, na mesma rua, a Rua Direita da Anunciada. Sabemos, através destas memórias, que ele tinha refeito para o seu casamento, que teve lugar em 1697, tinha refeito a fachada, tinha feito obras de vulto, tinha feito também, decorado salas com estuques, nada disto, estuques desta altura, tudo isto desapareceu. Há divisões já referidas. As informações são muito interessantes em relação a estas memórias, porque nos permitem perceber a mudança na decoração dos interiores, entre os finais do século XVII, a data em que ele casa, e 1727, 26-27, que é a data em que ele escreve. Portanto, ele vai acompanhando a evolução das obras no seu palácio e, ao referir o seu casamento, descreve todas as salas de aparato, as antecâmaras, as câmaras, os guarda-roupas, as saletas, explica que estavam todas forradas de alcantifas, as paredes eram cobertas de tapeçarias, que ele, aliás, identifica uma a uma. Havia também vários estrados, em várias salas, e ele tem uma indicação muito curiosa. Diz que, por exemplo, no estrado da primeira antecâmara, foi posta a mesa para as senhoras, uma mesa, portanto, um bufete, uma grande mesa, onde foi servida a primeira refeição. E as senhoras estavam sentadas no estrado, mas como ele se fala mais tarde, já em pleno reinado de Joanino, em 1726, ele diz que hoje já não se usa. Portanto, ter um período de Joanino já não seria hábito, embora saibamos que essa tradição se tenha mantido até tarde. Mas talvez seja um bocadinho mais ficção do que aquilo que se diz. E, obviamente, descreve os móveis. Eram móveis ricos, que ele descreve um a um. A iluminação também tem esta particularidade, placas douradas com velas e dois negros de escultura que sustentavam velas, que estavam na segunda antecâmara. Em 1717, temos uma nova mudança, uma nova referência. Ele já tinha o seu quarto alto e tinha aí a nova cama. No período anterior, a sua cama era em tela vermelha. Agora, ela já... Aliás, desculpem, a alteração da cama, a referência à cama é já no período seguinte. Nesta altura, alternavam as armações em tapeçaria com as armações em Damasco. Quer fosse inverno, quer fosse verão. Em 1726, é que sim, ele já tem uma nova cama com do céu de couro de cinde. Cinde fica na Índia. E uma colcha de montaria, também bordada, e também da Índia. E depois refere uma série de móveis, que são móveis novos, são novas tipologias, que ele diz claramente que nos chegaram de Inglaterra. Portanto, temos as cómodas, cómodas de gavetas, que nós hoje conhecemos. Já havia uma cómoda no seu guarda-roupa, havia uma papeleira nova, inglesa, em raiz de Nogueira, mas havia ainda a arca e o baú, móveis antigos. Os armários das guarda-roupas, e o espaço da guarda-roupa é feminino, sempre nestes inventários, tinham armários ingleses com vidros de espelhos. Outra particularidade, é que as almofadas que ele tinha, que decoravam os estrados na altura do seu casamento, ele diz claramente, vou desmanchar as almofadas, e vou fazer tamburetes forrados, como agora se usa. Portanto, mais uma indicação curiosa, em relação a esta mudança de vida, de gosto, de estar. E nos tamburetes que ele refere, refere vários, além dos tamburetes forrados com veludo, há outros com pés acharuados, portanto, pintados com uma pintura a imitar o charão. Também, tamburetes com rota de Inglaterra. Rota é o rutin, era uma fibra, uma espécie de pequeno bambu, que é a cadeira de palhinha, e aqui no Brasil também é assim conhecida. Ele indica como uma moda, uma novidade vinda de Inglaterra. Ora, estas cadeiras de palhinha vieram da Índia, desde o século XVI, que eram conhecidas, por nós e por os holandeses, os ingleses, e, obviamente, ele considera-as também novidades. Apesar de não haver praticamente nada, não é, dos interiores portugueses, há duas pinturas que se guardam, não de grande qualidade, mas que se guardam no Museu de Aveiro. Pertenceram, portanto, foram, pertenceram ao Museu de Aveiro, onde esteve, onde foi monja Santa Joana. Santa Joana era, foi beatificada no tempo de Dom João V, e julgo que hoje é santa. Portanto, é uma rainha, uma princesa, ainda do século XV, final do século XV, que no reinado de Dom João V é beatificada, e a propósito, ela era monja, desculpem, em São Domingos, em Aveiro, e nesse lugar existe agora o Museu. E estão lá estas telas, estas pequenas telas. e representam o nascimento da princesa Santa Joana, e vejam que temos a cama, uma cama com o seu docel, o docel com o seu sobrecéu, como era chamada, com este também chamado de jadilho, que é muito engraçado, desta parte, com as suas sanefas, as cortinas, coberta, e vejam que ela está também apoiada num estrado guarnecido com um tapete oriental. oriental. Uma outra tela deste mesmo conjunto é a partida de Santa Joana, que deixou a corte em Lisboa, em direção a Aveiro. Obviamente que toda a gente traz à moda do século XVIII, não é? Mas data-se de uma cena do passado, uma cena de finais do século XV, e vejam um docel, aqui é o rei, um docel com um estrado, com uma cadeira assente num estrado de vários degraus, os docéis que existiam nas casas senhoriais seriam certamente parecidos. Ora, estas camas de Estado, estas camas imperiais, obviamente, eu não vou mostrar imagens de peças destas europeias, mas, obviamente, existem gravuras, gravuras que certamente influenciaram muitas destas camas de aparato que foram feitas em Portugal. Uma delas é esta gravura feita a partir de um desenho do Daniel Marrot. Daniel Marrot era um era o genote, era um decorador da corte francesa, o genote, e teve que fugir para a Holanda. E é depois, aí, ele vai ter, de facto, uma influência muito grande. Há muitas camas destas, deste tipo, camas de Estado, camas imperiais, como eram chamadas, que repetem modelos feitos por Daniel Marrot. E vejam que todo este espaço tem as cadeiras arrumadas à volta da divisão, forradas com tecidos ricos, com as suas sanefas. Eram espaços de recebimento. Não seriam, obviamente, lugares, julgo eu, de dormir. Aliás, a Mónica Lebo, ontem, teve a ocasião de o referir, com as suas cadeiras Mabelon, encostadas às paredes. E, mais uma vez, alguns móveis, alguns da Fundação, outros do Museu da Arte Antiga, que poderiam ter decorado o Palácio dos Contos de Pouvelido, desde estas cadeiras, ainda de braços, torneados, talvez as cadeiras, que eu esqueci de vos dizer há pouco, que ele, nas suas memórias, em 1726, ele diz que decorou novas cadeiras com veludos. Bom, estas não têm veludo, apenas o tambureto tem, mas, possivelmente, já seriam cadeiras a Augusto Novo, Joanino, em vez das cadeiras que vêm com os torcidos, ainda, na transição do 16 para o 17, e, provavelmente, as que estariam na altura do casamento. Um pano de porta exigiu aos nossos dias, com as armas dos Cunhas, é um pano da Índia, provavelmente seria um dos reposteiros que forravam as salas, que separavam as várias antecâmaras do Palácio do Conde Povo Lido. Eu não sei se tenho, ainda tenho um caminho para avançar. Já a concluir? Oi! Deixa-me... Bom, eu tinha mais três palácios, mas eu acho que vou tentar, pelo menos, vamos chegar a meados do século XVIII, e depois, nas atas, ficará o restante. É pena, mas, de qualquer maneira, eu juro que é um caso importante. O Palácio, para já, porque não é um membro da antiga nobreza, é um desembargador. O Palácio do Mitelo, Mitelo é uma deturpação do nome do desembargador Alexandre de Sousa, Metelo, e deu o nome ao largo em frente. O Palácio está situado perto do Palácio da Bem-Posta, onde, da Rainha, Dona Catarina, o desembargador ficou famoso porque, em 1735, em 1725, vai esfiar uma missão à China, uma missão especial, a mando de Dom João V, e, de facto, ele deve ter tido, deve-se ter saído muito bem e o seu Palácio refletia, refletia, na altura, certamente, muitas peças que ele trouxe da China, sobretudo, muitas porcelanas, que ele, aliás, diz que são da Índia, mas toda a gente sabe que, nesta altura, eram, de facto, porcelanas chinesas, a Índia não fabricava porcelanas e muitos charões. Portanto, o Palácio, este inventário é, sobretudo, muito interessante porque tem, além de ter a decoração sala-a-sala, ao contrário dos anteriores, aqui temos uma descrição perfeita dos vários dois quartos que existiam e das várias salas com as suas funções, além disso, temos uma decoração incrível. Portanto, as salas estão mobiladas ao pormenor, com os bibôs, com imensas placas, lâminas, esculturas em gesso, o que eu achei muito interessante, são dezenas. Aliás, o Palácio tem uma sala ainda com estuques e tem uma capela também, ricamente decorada com estuques de meados do século XVIII. Ora, como vos disse, há várias, portanto, as divisões, a decoração, ela está sala-a-sala, o quarto-alto, naturalmente, seriam os aposentos de maior aparato, mas também as duas câmaras, o quarto do desembargador e o quarto da sua mulher. E havia também a chamada sala da Casa de Cima, que é a que está, tem a decoração de estuques, uma sala de grandes proporções, que nesta altura estava armada, um pouco, como se fosse um armazém. Ela tinha uma cama de Estado, mas tinha outras coisas, tinha muitos textos, tinha tapetes, portanto, obviamente, também o Palácio é um espaço vivo, não é? Na altura da morte do desembargador, possivelmente, já não teria a função original. E no quarto-baixo, há dois espaços referidos, muitíssimo interessantes, uma livraria e um camarim. O desembargador era um grande colecionador, era um homem muito, é um iluminista, é um homem do iluminismo, de facto, e a partir de agora começamos, de facto, a encontrar nos Palácios, normalmente, aparecem-nos as livrarias, pelo menos. Ora, e é também, se eu lá chegar, conseguir chegar, é, de facto, um espaço muito interessante em termos de decoração. Nos quartos-baixo, no piso térreo, mais uma vez, sabemos que estavam alugados. Em relação aos textos, os mais importantes, havia duas armações textos, portanto, armações que cobriam paredes de duas salas, com esta particularidade, é que o rodapé era em Damasco, e a parte de cima, num dos casos, era em Taftá, de Carmezim, como o Damasco, do rodapé, e no outro caso, a parte de cima, a parte de baixo, era também em Damasco, e a parte de cima era em pano pintado. Como neste Palácio, havia muitas chitas, muitos algodões estampados, em coxas, em armações de cama, é provável que aqui já, houvesse este quarto forrado de chita, mas com a particularidade de ter dois tecidos, dois em duas alturas, conjugados, certamente, com gosto. Depois, paramentos de cama, nós continuamos a ter, é uma casa de um desembargador, mas temos paramentos ricos, temos uma cama imperial, e é a primeira vez que aparece esta referência, à cama imperial, com o seu paramento completo, que é, promenorizadamente, identificadas, todas as peças, as peças textas, as peças em madeira, depois também, um leite em madeira do Brasil, sem do céu, com cabeceira forrada, de sede encarnada, muita passamanaria, sempre riquíssima, os galões, os requifes, as borlas, e sempre douradas, ou prateadas às vezes, contrastando com o vermelho, que continua, de facto, a dominar, quer nas armações, das várias casas, quer nestes paramentos de cama, aqui não temos do céu, atenção, portanto, ele não era um membro da, não era, pronto, era um desembargador, fidel da Casa Real, mas não é, portanto, não tem, não há do céu. Bom, além das várias armações, das várias corças, temos tapetes e esteiras, e aqui, a par, das alcatifas da Índia, que ainda cá estão, temos já, menção de tecidos diferentes, por um, a forrar o chão, alcatifas de papagaio, é, aparecem-nos muito nos inventários, seriam tecido em lã, de várias cores, e depois, estas liteiras, lavradas, liteira, como se sabe, é uma cadeirinha, não é, mas neste, mas também, se referia a um tecido, um tecido preto, em estopa e lã, feito num tiar, não muito grande, e todas as tiras unidas. Em relação aos móveis, é também interessante, há muitas mudanças, nós temos muitas novidades, estamos em meados do século XVIII, o mobiliário, obviamente, que ainda há os caixões da Índia, há os baús em Moscóvia, os bufetes de pés torcidos, do período anterior, as cadeiras de sola, portanto, ele tinha, certamente, os seus móveis, que levou para o Novo Palácio, mas, também o redecorou à moda, ao gosto da época, e de acordo com a sua dignidade. E vejam que aqui vamos encontrar conjuntos de cadeiras com tamburetes, portanto, as cadeiras, os assentos multiplicados, de costas, forrados ou de tecido, ou em palhinha, a palhinha está instalada, e muitas vezes acharuados, portanto, a madeira acharuada em vermelho e ouro. Os termós vão desaparecer aqui, o termó, como sabem, é um móvel de aparato, é um móvel, normalmente, muito caro, que consistia num espelho na sua banca, entre vãos, e cá estamos, a descrição, ele, neste caso, tinha quatro vidros, com as suas bancas com pedra em cima, douradas, e depois havia outros com países. Em Portugal, tivemos muitos termós, em que na parte superior do espelho, nos aparece uma pintura, com uma paisagem. As cómodas, cá estão, estão perfeitamente instaladas, as mesas de cabeceira, são uma novidade também, embora, embora alguns destes móveis, por exemplo, os termós já nos apareçam, nos inventários do Conde de Óbidos, em inícios do século XVIII. E julgo que tudo isto tem que ser revisto, porque muitas vezes diz-se que o termó, a mesa de cabeceira, a cómoda, tudo isto aparece talvez mais tarde, mas não. Os inventários, obviamente, são inventários de certas casas, de gente rica, com dinheiro, mas aparecem nas decorações de interiores, talvez muito mais cedo, do que aquilo que normalmente se afirma. E depois, muitos móveis, claramente ingleses, ou de influência inglesa, as papeleiras, as cómodas papeleiras, os escaparates, louceiros, cantoneiras, e normalmente móveis de dois corpos, com portas fechadas em baixo, e em cima portas de vidros, de vidrinhos. E depois, um grande número de pequenos móveis, móveis volantes, que se mudavam de um lado para o outro, é uma nova casa, com uma nova sociabilidade. São as mesas, pequenas mesas de pé de galo, redondas ou quadradas, são as banquinhas, pintadas de vermelho, com os seus tabuleiros em charão, onde estava o aparelho para o chá, mesas de chá, portanto, chá em louça da Índia, que não era da Índia, era da China, e só uma indicação muito curiosa, em relação à livraria do desembargador, já que não tenho muito tempo, pelo menos, acabo com, deixo os outros, e fico com a livraria. A livraria, e eu apenas vos refiro, os móveis mais importantes, mas tinha, devia ser, de facto, riquíssima, ela tem, além de todo este mobiliário, os seus estantes, armários acharuados, neste caso, em preto e ouro, uma grande banca, pintada de prata, banca é uma mesa, um bufete, de pés torneados, ainda, portanto, um móvel mais antigo, um preguiceiro, onde o desembargador descansaria das suas fadigas, sempre com o seu colchão em setim, portanto, devidamente decorado, com textos, e no camarim anexo, que fazia claramente parte destes aposentos que pertenciam ao desembargador, encontramos mais cantoneiras, estantes, tudo acharuado, papeleiras, a sua cadeira poltrona, forrada de azul, com almofadas, bom, e depois, um sem número de objetos, objetos científicos, desde globos, a caixas ópticas, que são referidas como marmotas, bom, era de facto um palácio de um homem do iluminismo, e a partir daqui começamos a ter regularmente livrarias nas casas senhoriais, e muitas delas com descrições pormenorizadas. Eu não sei, e agora sujeito-me à mesa, eu tinha, como vos disse, tinha ainda o Palácio dos Contos da Ribeira Grande, é mais um nobre da alta nobreza, com o inventário que foi feito em 1782, por morte da Condessa, e depois um outro palácio, esse já de finais do século XVIII, o Palácio do Bandeira, que foi Barão de Porto Covo em 1804, mas que é conhecido através de duas descrições, de um outro palácio, para agora, para, e amanhã, se você não continuar, se você não se você continuar, amanhã, ah que bom, sessões contínuas, tudo bem, tudo bem, olha, então, peço desculpa pelo tempo que roubei, e continuarei amanhã com os marqueses, tudo bem, muito obrigada. Agradeço a apresentação, parabenizo pelo conteúdo, pelas imagens, e passamos, sem mais comentários, para uma nova comunicação, doutora Isabel Portela, a Isabel é a museóloga e pesquisadora do Museu da República, aqui no Rio de Janeiro. Muito obrigado pela participação. Obrigado. Obrigado. Bom dia, queria agradecer aqui a participação no seminário, e vou começar falando de uma frase que o Barão disse, quando falaram que ele estava cometendo uma loucura em construção daquela casa, e ele disse, as minhas loucuras eu as faço em pedra e cal, e assim, o Barão, além de construir uma fortuna, também construiu uma história de trabalho, esforço e garra, a qual pretendia manter viva para os seus sucessores e para toda a cidade. Então, Antônio Clemente Pinto, português de origem humilde, chegou ao Rio de Janeiro, ao Brasil, em 1807, aos 12 anos, acompanhado seu tio, João Clemente Pinto, filho. Estabeleceu-se por conta própria e iniciou as atividades que tornariam um dos mais ricos cafeicultores do segundo reinado. O caminho que o levou a construir um dos maiores fortunos do Império não foi longo. Em menos de 20 anos, já estava estabelecido na região serrana fluminense, onde começou com a mineração de ouro e, mais tarde, com o cultivo do café. As terras cultivadas, as florescentes lavouras de café, deram origem à aristocracia rural no Brasil. Os proprietários de terra e de escravos enriqueceram rapidamente durante o ciclo de produtividade. O homem da roça português rústico que aqui chegou pobre acumulou desse modo uma fortuna incalculável, tornando-se proprietário de 15 fazendas, cerca de 2 mil escravos e diversas propriedades na cidade do Rio de Janeiro. Empreendedor muito colaborou para o desenvolvimento da cidade de Cantagalo, Nova Friburgo e São Fidelis. Em 1854, por decreto do imperador Dom João VI, recebeu o título de Barão de Nova Friburgo, devido à sua ligação com essa cidade, afirmando assim sua posição social e sucesso econômico. Iniciou, então, o projeto de construção de sua residência, que viria a ser um dos mais exuberantes edifícios imperiais do Brasil. A história do palácio começou a ser traçada mais exatamente em maio de 1858. quando foram fincadas as primeiras pedras que se viriam de alicerce e construção do edifício. No cenário bucólico, repleto de pequenas chacras e comércio ainda restrito, o português Antônio Clemente Pinto adquiriu uma casa em um terreno de fundos e que estendia até a praia do Flamengo. Anos mais tarde, adquiriam mais duas casas contíguas que serviriam para ampliar o jardim da residência do Barão. Eu vou começar passando aqui. Algumas imagens. Trouxe algumas fotos antigas aqui também de como é que eram algumas antes da configuração atual da sala. E aí eu vou falando aqui desse caminho do catete, que o Barão, nesse novo espaço que estava se construindo, seguindo esse caminho, uma grande extensão de alagadiços e matos densos, aterrados e planificados ao longo das décadas. À esquerda desse caminho, junto ao mar, encontra-se o braço norte do Rio Carioca, denominado catete. O caminho do catete seguia até o encontro do curso principal do Rio Carioca, cujo local foi posteriormente denominado de Largo do Catete, atual Praça São José de Alencar. Foi nesse local delineado por pequenas chacras como a aqui do Barão de Mauá e alguns sobrados com aspectos marcantes. Colonial que Antônio Clemente Pinto resolveu construir o palacete. Esse prédio ainda existe, que hoje é um hotel, e aqui, mais ou menos, desse lado estaria o palácio. dentro dos documentos mais antigos existentes no arquivo histórico institucional do Museu da República, um recibo de compra e venda de material atesta que a construção do Palácio Novo Tribu teve início em 18 de maio de 1858 e que, na primeira fase da obra, contou-se com a participação tantos operários e artesãos brasileiros quanto portugueses, além de considerável contingente de escravos dentre estes escravos de ganho ou de aluguel. Aqui. Essa, então, é a primeira listagem de 29 de maio de férias de pagamento dos funcionários, dos operários que trabalharam na coisa. A maioria das encomendas de material nesse período estava concentrada na aquisição de madeira, pranchões de peroba, cedro e vinhate e sapatas de pedras retiradas das pedreiras da Rua da Candelária que serviam de alicerce e estrutura para o prédio. O transporte de materiais de construção, geralmente provenientes de trapichos localizados no centro da cidade, eram efetuados por mar, pois o terreno a essa época fazia limite com a Praia do Flamengo. Para tanto, foram utilizados os serviços dos estabelecimentos de transporte marítimos do Cais da Prainha, localizado na zona portuária da cidade do Rio de Janeiro. Esse aqui, então, já é traduzido. E aqui já é uma listagem de setembro desse mesmo ano. Então, mostrando como a quantidade de operários, serventes, foi aumentando. isso aqui, a gente já tem uma lista bem maior. E aqui já é uma de 1860, já mais adiante, no meio da obra. Em fins do ano de 1860, o palácio já tinha sua estrutura edificada, então, registrada a partir do segundo ano de trabalho, as primeiras construções no jardim do palácio. Uma delas, a cavalariça contígua ao anexo do prédio, é referida em comprovante de pagamento de despesas datados 10 de março de 1860. Aí, eu vou repetir o que estava na nota. Conta das obras, da escultura que fiz para serem colocadas na cavalariça da casa do anexo do senhor Barão de Nova Friburgo, no Largo do Valdetaro. Seis cabeças de cavalo, três ornatos, mais seis cantoneiras, tudo em barro cozido, severo da Silva Quaresma. Esse documento, toda essa documentação se encontra no arquivo histórico do museu. Quanto a... Ah, eu estou indo para trás. Eu estou... Agora... Deus... É aqui. Tá, agora eu estou certo. Acho que sim. Agora foi. Foi. Não. Não, não, não. Agora não. Tá certo. Ah, tá aqui. E aí, ele, fazendo no verso dos documentos, ele também fazia anotações. O problema é que a tinta ferrogálica do que está na frente e no verso acaba passando, então, a gente está tendo um pouco de dificuldade de transcrição dessa documentação. Aqui é uma nota de compra, assim, de cal, de areia, de baldes, todo material que ele ia precisando na obra. É aqui. Quanto à decoração externa, alguns de seus elementos decorativos vieram de Portugal. como indica um documento datado de 27 de novembro de 1861, registrando a remessa de ornamentos destinados à fachada do palácio. Tá aqui. É, de cantaria lavrada que, por ordem do cendetíssimo senhor, barão de Nova Friburgo e filhos, temos embarcado a entrega no Rio de Janeiro. Nove peças para as tabelas das janelas no centro do primeiro andar da Rua do Príncipe, nove ditas para as janelas do centro do segundo andar da mesma frente, quatro florões para os frisos das janelas do segundo andar da mesma frente, uma verga para o primeiro andar da mesma frente, e assim vai, ele vai narrando toda a construção do que vinha nessa primeira, nessa remessa. As esculturas e os ornatos das fachadas do palácio foram executados pelo escultor português Quirino Antônio Vieira. E é aqui. E quem era Quirino Antônio Vieira? No artigo já de mil, da revista, ele vem explicando quem era esse artista. Em 1863, inicia-se os trabalhos de estuque no interior do palácio. A riqueza de motivos e detalhes e o apuro ao acabamento fizeram destes elementos uma das mais principais características de sua decoração, notadamente no segundo pavimento do prédio. Nos recibos de pagamento em construção do palácio, constam os nomes dos seguintes estucadores, Silvestre N. Salgado, Francisco Antônio N. Salgado, Manuel Gonçalves, João Macieira, Bernardino da Costa, Antônio Bento Gonçalves, José Domingos Francisco Álvares de Oliveira, João Álvares Becerra, Antônio Francisco de Oliveira, Bernardino Correia Lemos e Antônio Moreira. No ano de 1965, podemos encontrar um anúncio em jornais de época avisos da chegada ao porto de materiais de construção encomendados pelo Barão, como no Correio Mercantil, setembro de 1965, mármores em obra, quatro ao Barão de Nova Friburgo e também no Correio Mercantil, outubro de 1965, modelo de gesso, cinco caixas ao Barão de Nova Friburgo. E assim, a gente foi acompanhando, ainda está sendo feita a parte da identificação dessa documentação, são 579 documentos que tem no arquivo e eu ainda estou no processo de identificação desses todos. A gente tem vindo, a documentação está toda organizada por ano e está sendo feita essa parte. Ao mesmo tempo que tem uma análise dessa documentação do Barão, para a gente identificar, eu tenho feito a parte de identificação, análise dos elementos decorativos. Então, ao longo desses três anos, agora estou me lembrando, foi exatamente aqui, com a apresentação na Casa de Rui de 2012, que eu apresentei o museu e que eu recebi o convite da Ana Pessoa e do Helder para participar desse projeto. E aí, desde então, eu venho fazendo essa parte da catalogação. então, eu comecei com a parte dos ladrilhos e que foram feitas, então, os desenhos, a ficha catalográfica. Depois, na parte dos ladrilhos, foram identificados 58 tipos diferentes de ladrilhos dentro de todo o palácio. São 13 tipos de tapetes diferenciados além do tapete da águia, o tapete principal. Esse aqui, do ladrilho. Depois da parte de identificação desses todos os elementos, de cada um, descrição de cada um desses ladrilhos, eu... Parti, então, para a questão do... Esse aqui é do estuque, do rol de entrada. Para a parte do piso do parquê. Então, do parquê foram identificados também todos os motivos, cada sala de cada salão tem um desenho diferenciado. Aí foi feita a planta, o desenho e aqui foi... Aí, ao mesmo... Depois disso, foi feita a parte do estuque e do detalhamento do desenho do teto. Então, para cada sala agora, eu já tenho o chão, desenhado em planta e o estuque do... E o desenho do teto e também a identificação dos estuques. Em janeiro desse ano, com a ajuda da Fundação Casa de Rui Barbosa, nós tivemos a visita da técnica especialista em estuques, da Cristina, que foi ao museu e fez um levantamento de identificação, de análise. A gente conseguiu montar um andaime nos salões e ela conseguiu e ver e chegar o mais próximo possível desses elementos. Então, ela pôde identificar tanto do Salão Nobre, o Amarelo e o Salão Pompiano, que tiveram três mãos diferentes, artesãos diferentes, realizando esses, que teve uma técnica de cada um mais manual, além do Aplique. Foi um, né, Cristina, um trabalho de identificação, ela está até pretendendo agora dar continuidade a esse trabalho dela no doutorado e análise desses estuques. E aí foi feito também com a equipe de estudantes da UF, eu tenho que agradecer aqui a Rebeca, Reis, a Isabelicura e a Vitória, que fizeram também, a análise do desenho, fizeram todas as plantas em AutoCAD, com detalhamento dos padrões de parqueio de cada um dos salões. E aqui, a parte do teto em estuque. Então, para cada salão do segundo piso principal, eu já tenho a parte do piso em planta e a parte do teto também com detalhamento dos estuques. o detalhe de cada um dos pisos. Isso a gente fez também a parte toda de ficha técnica, medição, todas as medidas de todos os elementos. A parte aqui do teto. esse aqui é o nosso símbolo aqui do nosso seminário. seminário, coloque. E aí, ao longo, depois da visita da Cristina, a gente fez uma enorme quantidade de fotografias e a gente pôde ver a repetição de alguns elementos pelos salões. Então, esse senhor com os bigodes, ele foi repetido tanto em estuque quanto no azulejo da entrada. E em vários salões ele aparece. A mesma guirlanda de flores foi repetida em algumas outras... também a guirlanda de frutas. E aos poucos a gente vai vendo, identificando, quem conhece o museu sabe que ele tem uma profusão enorme de elementos e que você não consegue captar eles todos de uma vez. então, é ao longo desses três anos que eu fui habituando esse olhar para identificar e para ir reconhecendo os elementos. E a pesquisa vem andando com a colaboração da agora da... tem uma empresa que está fazendo todo o projeto básico e desenhando o palácio que vai começar uma obra de restauração e aí a gente vem trocando também alguns elementos, algumas figurinhas, alguns dados dessa pesquisa. E agora, semana passada, eu tive a notícia que o projeto ganhou mais uma vez mais um ano de bolsa da Faperge. Então, a pesquisa está continuando. Isso aqui é um detalhe da maçaneta. É um palácio, é quem não conhece aqui, até o final do seminário, deve passar por lá, porque ele é, assim, é uma quantidade imensa de elementos. Esse é o portão, detalhe do portão, que até é... cada elemento daqui foi muito pensado, muito elaborado, esse portão, são quatro portões desse. Agora, com a pesquisa também, eu fui descobrindo que ele foi prêmio da exposição da Escola Imperial de Belas Artes de 1862. é isso. Apresentar um pouquinho a palavra. Parabéns, Isabel, agradecer também. Não sei, Ana, fizemos as questões agora, ou no final da manhã? Estamos. uma pergunta para cada uma. Então, uma pergunta para cada uma. Tem duas, Isabel. são os documentos? É, isso foi feito num método antigo de arquivologia e foi feito realmente, assim, hoje, todas estão lá, abominam esse método, mas foi quando o museu foi criado, tem, esses carimbos não há nada que faça com que eles possam ser removidos. É, não, foi, foi num tempo passado longínquo, mas, assim, hoje a gente tem que lidar com isso e saber que não se coloca mais durex, não se coloca, não se carimba, não se rabisca, mais nada. Eu vim daqui, bom, Isabel, era, Isabel, por tela, era para si, a questão do ladrilho hidráulico, consegue identificar na documentação? Ainda não cheguei lá, mas o meu intuito é conseguir identificar de onde foi que eles foram comprados, né, de que... Há muita minúcia, não há, no arquivo do barato. Ele, com a graça de Deus, ele foi bastante detalhista na documentação, de guardar esses documentos, então tem muita nota de compra, tem muito recibo, ele tinha isso tudo documentado e é esse material... E esses ladrilhos serão dessa época ou serão... Sim, sim, da época dele, sim, com certeza, todos. Olha, eu ainda não tenho como identificar das ferragens, eu já virei ela, já olhei, não tem nenhuma marca, identificação. A Ana, a pessoa me mandou, sei lá, uns meses atrás, uma identificação de uma listagem de umas ferragens francesas de uma casa e aí eu estou tentando entrar em contato e ver, mandar fotos para mandar para lá para ver se eles identificam dentro do seu acervo alguma menção, mas ainda não, também não consegui identificar. A gente, já, eu queria, a minha vontade era soltar para poder ver se tem alguma marca, tem alguma coisa, mas não consegui identificar, não. Estes modelos para estuque, para gesso, você falou, eles vieram de Lisboa, vieram do reino. Eu achei uma documentação e uma notícia de jornal dizendo que estavam no porto esses modelos. No porto do Rio de Janeiro tinha chegado uma documentação, tinha chegado caixas de estuque, mas não diz o que, só tem isso. Isso foi achado na documentação do jornal. Estes dois dos estucadores que você referiu, o Bezerra e o Enes, que tenham famílias muito conhecidas no meio, os Bezerra vieram da Ariosa e os Enes da FIF, tudo isto, freguesias do Conselho de Viena do Castelo. Sim. Então, sobretudo, os Bezerras têm uma conhecida atividade deles ainda desde o século XVIII. Eu tenho feito, estou começando a fazer uma análise da listagem de férias de pagamento para comparar, assim, eu fui vendo que ao longo do tempo elas foram crescendo muito, a de 1864 já são cinco folhas, então, e tentando identificar os nomes desses, de quem era feito o pagamento para ver se eu identifico. Nas encomendas, nas compras nunca há gesso. Não, ainda não apareceu gesso. Tem. Tem gesso. Vem de onde? Não sabe de onde? É comprado aqui. Aqui. Ah, mas não sabem de onde é que vai. não sabe de onde é que vai. Bom, agradeço as duas comunicadoras. Fizemos um pequeno intervalo para a troca de componentes na mesa. Muito obrigado. Obrigado. Aplausos. 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 Obrigado.